Olha aqui, tem um homem que ameaçou a ex-mulher e acaba de ser preso. Ele ia matar a ex-mulher e a polícia. E a polícia chegou a tempo. A esposa trabalhava onde ele era taxista. Onde ele era taxista. E aí lá eles se conheceram, lá eles se apaixonaram. Você vai vendo, eu vou vir com mais informações. Tem o taxista preso? Se tem, então põe no Cidade. Alexandro Santos de Oliveira, de 34 anos, foi localizado dias após a denúncia ser divulgada. Ele prestou depoimento e acabou sendo liberado. Mas a prisão era só uma questão de tempo. O inquérito foi concluído e remetido à justiça. A juíza recebeu no dia 22 e no dia 23 ela já estava me informando que a prisão tinha sido decretada. No primeiro momento, assim que terminou o carnaval, voltamos a monitorar e conseguimos, assim que ele chegou em Salvador, conseguimos localizá-lo. A história da vítima e do ameaçador começou em 2010. Ela trabalhava como secretária em uma empresa de táxi. Ele prestava serviço como taxista na mesma empresa. Os dois começaram um relacionamento. Tudo estava muito bem. Ela estava apaixonada pelo homem carinhoso, atencioso, que tinha conhecido no trabalho. Ele também estava muito encantado com a mulher que tinha conhecido. Todo esse encantamento acabou dois anos depois, quando ele descobriu que ela estava grávida. Os dois nunca chegaram a morar juntos porque a mãe dele não aceitava o relacionamento. Já a mãe dela sempre a alertava sobre Alexandro, que falava que era taxista e policial civil. A partir daí, o relacionamento dos dois começou a esfriar. No sexto mês de gravidez, ele abandonou a mulher. Um ano depois que a filha nasceu, ele voltou a procurá-la. Mas não para saber da filha, queria voltar a namorar com ela. Só que ela decidiu se fechar totalmente para novos relacionamentos. Inclusive, não queria mais nada com ele. Foi a partir daí que ele começou a ameaçar a recepcionista. A polícia chegou a Alexandro depois que a vítima cansou de receber ameaças por telefone e resolveu gravar as conversas. Eu não estou ameaçado por você, não sei o que fazer, eu faço. Faça. Eu não sou nenhum moleque de recado, não. Você é um homem muito responsável. Não é questão de ser responsável, não. Tudo que eu faço, eu vou para o *** e respondo depois. Eu trabalho com telefone, eu fico apavorada toda vez que o telefone toca. É você que tem a sua gravaçãozinha que você, é a Maria da Penha, a Maria da ***, a Maria da Penha que ***. Agora vai lá e mostra a gravação para o *** dos PN lá. Ok, tá bom. E diga, e diga, né, que eu estou mandando todos eles meter o ***. Na delegacia, o taxista negou as ameaças. Ele tentou, inclusive, negar, dizer que ele não tinha feito aquelas ameaças, o que já estava comprovado nos autos. dizendo que não tinha denegrido tanto os policiais quanto o trabalho da justiça. É a não eficiência da lei Maria da Penha, mas o áudio eu ouvi. A jovem não aceitou gravar entrevista para falar sobre a prisão de Alexandro, mas contou para a nossa equipe de reportagem que está aliviada e também preocupada. Tem medo que ele seja solto logo e volte a persegui-la. Pois bem, corta aqui para mim. Pois bem, a questão é a seguinte. Essa é a realidade dessa lei Maria da Penha. Não dá mais, tem que mudar, tem que tornar mais enérgica. Muito pelo contrário, tem que endurecer todas as punições. Acabar de vez, de uma vez, com esse negócio de atenuante, de saídinha, de progressão de pena. O cara cometeu o crime? Cadeia, de ponta a ponta. E acabou.